Fala família do rádio, tranquilo? Pessoal, vejo muita gente falando da dificuldade de vender web rádio, que o pessoal tem um certo preconceito ainda com web rádio, e eu vou falar tudo que eu vivi, minha experiência própria, tá? Talvez alguém aí vai discordar, seja diferente em alguns lugares, mas eu vou falar o que eu vivi nos dois rádios, tanto convencional, tanto na web. E o estúdio aqui tá desligado, aqui um pouquinho tem programação ao vivo aqui, tem dois programas hoje aqui, em duas rádios diferentes, e a outra rádio tá tocando ali do lado. Vamos lá então. Essa questão que eu vejo de rádio, ah, mas o rádio o pessoal não dá muito valor, o pessoal não quer anunciar, o que acontece, pessoal? Eu comecei com uma rádio de Dion aqui, num tempo que não tinha ainda internet igual é hoje, né? Ah, tô falando aí há mais de 15 anos atrás. E quando começamos a fazer o programa nessa rádio, era uma rádio de Dion que pegava na cidade toda, o Dion era um número legal, bem no meio ali das estações de rádio. E quando a gente falava do nome da rádio, todo mundo falava, o que que é isso? Ninguém conhecia rádio. Então, assim, naquele início, a gente montando projetos profissionais ali, e o meu programa foi um dos primeiros a entrar no ar, e ninguém sabia o que que era aquilo ali. Então, assim, o que realmente deu visibilidade pra rádio, credibilidade pra rádio, mesmo no Dion, pessoal, foi o nome do pessoal, eu já tinha um nome dessa parte, mas eu tinha um nome que, é, dos eventos que eu fazia, eu levei muito público pra rádio, e a rádio contratou pessoas com os melhores e os mais conhecidos da cidade estavam lá. Então, pessoas que realmente tinham peso, profissionais de peso. E o que fez mudar e virar essa chave aí, realmente foi a promoção na rua. A promoção na rua fez toda a diferença. Então, assim, às vezes a sua rádio, a gente fala assim, ah, o pessoal tem preconceito com rádio. Não é, às vezes é porque a rádio digital, a sua rádio web, às vezes não tem pessoas tão carimbadas assim na mídia, tô dando um exemplo, e não tem promoção. O que não é visto, não é lembrado. Por que que rádios grandes fazem promoção até hoje? Você vê carro de som na rua, as meninas na rua, promovendo eventos, festas, shows. Devido a isso aí, rádio tem que ser lembrada. Se você não tiver isso na sua rádio web, ou rádio no Dion, como eu falei, você não vai pegar uma projeção grande nisso aí. Eu vejo também aqui na minha região, tá, pessoal? Rádios comunitárias que não fazem muito isso. E você vê, eu sei de rádios comunitárias, com profissionais que vendem mídia a R$1,00, R$1,50. Aí até você consegue vender. Aí qualquer um vende. Mesmo o cara no ouvindo, o cara vai falar, coloca aí 100 chamadas aí durante o mês, aí toma aí, os caras vão fazer isso. Então assim, pra você realmente ter relevância, você tem que fazer esse trabalho de promoção, você tem que fazer esse trabalho de mídia. Nomes conhecidos, é bacana você colocar pessoas com nome. Eu já falei isso aqui, é mais fácil uma pessoa com nome levar audiência pra sua rádio, do que a sua rádio fazer o nome de uma pessoa. O rádio demora muito fazer o nome de uma pessoa. Mesmo um rádio grande, tá, pessoal? Eu tô falando. Tanto que mesmo se você for, eu também já passei por isso, você vai pra uma rádio grande, com grande audiência, até você começar a ter a sua audiência ali, o seu público demora uns três meses. O pessoal dá três meses no rádio pra você firmar a sua audiência, pra você deixar o seu programa redondinho, porque o que a gente escreve, o que a gente pensa nos pilotos é uma coisa. Agora, quando vai pro ar realmente, que você vê a pegada, a interação do público, o que o público tá achando, a audiência, quando vem o Ibope. Então, assim, é tudo complicado. Independente de ser web, ou de ser rádio de Dayon, você tem que ter esse trabalho. Se você só colocar no ar, e você ficar fazendo a locução, você vai ter a mesma dificuldade, ser reconhecido na sua cidade, das pessoas saberem que existe uma rádio. E eu acredito que hoje ainda tá mais difícil. Eu tô dando esse exemplo, que eu passei por isso, que a rádio saía na rua, pô, escuta lá meu programa. Pode, tá o rádio. O que que é isso? O pessoal era assim mesmo. Eu não tô exagerando pra vocês, não. Então, assim, naquela época ainda não tinha internet igual hoje. Imagina hoje as rádios de Dayon também. Claro, existem as grandes redes, eu não tô falando de quem tá começando. Igual o nosso, começando com o Web Rádio. Você não vai, cara. Você não vai colocar ali hoje e o cara vai saber da sua rádio, os anunciantes vão aparecer. Não, é difícil do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Aqui mesmo tem rádios de rede, que eu não vou citar as redes, que vieram pra cá e não deram certo. Grandes redes, a nível Brasil. As maiores redes do Brasil vieram aqui. Por quê? Não teve a promoção. Se não tiver promoção, rádio de Dayon, eu tô falando. Cara, não vai. Rádio é complicado. Quem é de rádio aí sabe. E se eu estiver falando alguma coisa que não concordarem, pode comentar aí, pode falar. Você tá falando besteira. Mas eu tô falando o que eu vivi. Tanto que eu também passei por uma grande rádio e aí falaram bem assim, ah, mas pega em outras cidades também. O diretor da rádio falou bem assim, pra que eu vou gastar? É porque o transmissor, a energia, é quanto mais você potente, mais energia gasta e é uma quantia legal de energia, tá? Então eu falo bem assim, pra que eu vou pegar lá em cidades se eu não tenho promoção lá? Se eu não vou vender lá? Isso aí eu ouvi de um diretor de uma grande rádio. Então não interessa. Pegar em cidades onde eu não tenho promoção, onde eu não vou ter anunciante. Porque tem muita gente que acha bem assim, ah, quanto mais eu pegar, melhor. Mais longe for, é melhor. Isso aí eu tô falando no dial. Cara, pode ser igual rádio web. Você pega no mundo inteiro. E aí, por que o mundo inteiro não te ouve? Um ou outro ouve? Porque não tem uma promoção efetiva, não tem um trabalho. Agora, você na sua cidade, com a sua rádio, na sua cidade, você fazendo uma promoção, você colocando a sua rádio na rua, eu duvido. Se você tiver dois horários de locução, se você fizer isso um mês, dois horários de locução, manhã e tarde, pelo menos na hora do comércio, no horário comercial, tiver dois programas de locução, tiver um carro plotado na rua, tiver duas meninas com a camisa e flash na rua, dá sua web. Eu duvido que você não vai dar repercussão. Aí você vai falar, ah, mas como que eu vou fazer isso? Não sei. Mas rádio convencional, qual rádio que não faz isso? Entendeu? Então é isso aí, galera. Eu não vejo assim, a diferença do web, porque tem muita gente que fala assim, ah, mas o pessoal não acredita, é muito difícil vender. Realmente é porque a web, às vezes você está ali no seu quarto, você acha que é legal. A gente tem as nossas redes sociais, nós achamos que é muita gente, mas se você for ver uma quantidade de quantos moradores tem na sua cidade que você conhece, com certeza é mínimo. Isso aí eu falo por mim. Por mais que você é rodado, que muita gente fala com você e tudo na rua, mas você tem que pegar outro público, você tem que pegar geral, todo público. E aí você vê que é pouco. Entendeu? Então assim, você precisa fazer um trabalho de promoção. Essa é a minha visão, tá? Sobre diferença e sobre valorização de rádio. Eu acredito realmente que seja falta de divulgação na rua, falta de promoção, de mostrar a rádio, porque a rádio de Dayon, a convencional, faz muito bem isso aí. E como eu falei, eu já passei por isso. E eu vi como funciona. E realmente, rádio de Dayon, você pode falar qualquer um, rádio convencional, que não tiver promoção, que não tiver presente nos lugares, nas ruas, não dá certo também. Ninguém anuncia, tá bom, pessoal? Um abraço. Quem com Deus, o Papai do Céu abençoe. 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 O Papai do Céu abençoe.